Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Que é pra gente se informar junto, a gente ficar sabendo o que aconteceu. Já compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando se informar, sabe? Algum fofoqueiro de plantão que tá querendo saber aí do que aconteceu na semana. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E vire um ótimo e lindo e mágico unicórnio super bem informado, tá? E agora vamos pras notícias, porque não para de acontecer coisa essa semana e eu preciso que acabe. Porque daí se acontecer alguma coisa depois que eu já tiver gravada, eu falo Ai, já gravei. Agora não dá mais. Estou cansada. Teve carnaval e eu estou exausta. O meu cérebro tá funcionando aí há mais ou menos, sei lá, uns 20%, 15% de força. Tô sem carisma, tô burra. Tenham paciência comigo hoje, tá? E já que a gente tá falando de carnaval, eu adoro quando eu consigo fazer os ganchos assim. As tão bonitas, tão poéticas, que funciona tão bem, sabe? Já que a gente tá falando de carnaval e a galera, os crentes, que ficaram revoltados com uma alegoria de carnaval. Um carro de carnaval. Durante um desfile de salgueiro, eles fizeram um carro que representava a luta entre o bem e o mal. E era representado ali por uma luta de um anjo, que é um anjo específico, que eu não vou saber quem é, contra uma figura ali de um demônio. E aí, que pegaram só essa figura assim do demônio, era um carro gigantesco, tá? Enorme. O demônio era uma parte assim, sei lá, um quarto ali do carro. E falaram, ai meu Deus, profanação. E aí, eu fico assim, em choque com a falta de bom senso das pessoas. Será que as pessoas conseguem entender que a religião delas não é a única religião que existe na face da Terra? E assim, ai profanação. E daí, meu bem, foda-se. Porque isso só é importante se a pessoa seguir a sua religião. Se a pessoa não seguir a sua religião, deixe a pessoa. As pessoas esquecem que existe um milhão de outras religiões, que possuem um milhão de outras figuras, que inclusive existem religiões que essa figura pode ser uma figura que representa uma outra coisa. Não era nem o caso, de fato estava representando um demônio. Era de fato um demônio representando um demônio. Que estava ali, né, no negócio de um anjo vencendo o demônio. E aí, só porque tem a figura de um demônio, ai meu Deus. Sendo que, ah, e aí? Foda-se. Me explica, foda-se. Foda-se. Tudo bem, olha só, entendo eu que eu não sou uma pessoa religiosa e tal. Mas eu parto do ponto de que as pessoas, elas não têm que estar de acordo com a minha fé ou ausência de minha fé, no meu caso. Você faz o seu, as outras pessoas fazem os dela. Ai, vai ficar incomodadinho porque botou a figura de um demônio. Não olha, fecha o olho. Não é pra você. Nem faz sentido, sabe? Ficar chateado com isso. No final, era uma representação lá do anjo e tal. Isso, pra mim, é o início do desrespeito com outras religiões, sabe? Porque daí você coloca, sei lá, uma figura de emanjar, qualquer outra coisa. Vai ficar puto também, sabe? Eu não tenho paciência pra fundamentalista religioso, gente. Assim, mas a minha paciência é bem baixa mesmo. O mundo não gira em torno de vocês. É isso que eu quero dizer, tá bom? Não gostou? Fecha o olho, desliga a TV, fecha o computador, sai do celular. Até bom sair do celular, sabe? Até bom, tipo, esvaziar um pouco a cabeça disso. Que fica problematizando os bagulhos que eu não preciso problematizar, entendeu? Vai fazer uma coisa, vai fazer um piquenique, sai, anda de bicicleta. Vai ocupar a sua cabeça com outras coisas. E aí, agora, se você, o sonho da sua vida, assim, Ai, meu Deus, era tudo que você sempre quis. Foi ter um verificado no Instagram. Agora você também pode pagar por ele. Porque o meta, eu nunca vou me acostumar na minha vida que o Facebook virou meta. Porque daí eu fico assim, meta, o que é meta? Toda vez eu fico, o que é meta? Aí eu lembro, ah, tá, é o Facebook. Isso não faz sentido pra mim. Enfim, né, o Facebook, barra, meta, anunciou que vai começar agora a rodar o metaverified. Que é você comprar o verificado do Instagram. E é basicamente a elo-mustificação de todas as redes sociais agora. Esse filho da puta, desse homem do caralho. Até quando a gente não fala dele, a gente fala dele que estraga as outras coisas. O verify do Facebook, foda-se, meta, não vai ser tão tosco quanto o verificado do Twitter. Parece que, de fato, vai ter um pouquinho mais de vantagens. Você vai verificar o seu Instagram e seu Facebook com a sua identidade mesmo. Não vai ser aquela tosqueira que tava sendo feita no Twitter, que pagou e foi. De fato, você vai lá, você dá a sua identidade, né, mostra tudo direitinho. E aí eles te verificam. Daí você tem uma camada extra de proteção pra pessoas se passando por você, por exemplo. Você tem acesso a um suporte humano. Você, de fato, fala com uma pessoa caso você tenha algum problema. Fala que você tem os recursos lá toscos, de sticker, pré-story, que sinceramente, foda-se. E você tem maior alcance, umas coisas assim. O que a galera gostou é esse negócio do suporte humano, né? Porque se você tiver qualquer problema na sua conta, vai que, por exemplo, você é hackeado. Você, teoricamente, conseguiria resolver esse problema mais fácil. Eles falaram também que eles não vão tirar o verificado de quem já é verificado. Ao contrário do Twitter, por exemplo, que reza a lenda. Até hoje eu não perdi meu verificado do Twitter. Mas reza a lenda que eles vão tirar. Que daí você tem que pagar mesmo. Esse daí, de fato, o do Instagram traz alguns benefícios. Mas que, sinceramente, não sei se é tudo isso. Eu acho que se você tem alguma loja, alguma coisa... Eu acho que até faz sentido justamente pra você ter o suporte humano, né? Umas coisas assim, vai que te hackeiam. Se for, tipo, a sua fonte de renda no Instagram, sabe? Mas ainda assim, eu acho caríssimo. Caríssimo. Vai ser 12 dólares mensais. Ou 15 se você assinar pelo iOS. Não tem notícia ainda de quanto vai vir aqui no Brasil. Tem grandes chances de que fique um pouco mais barato do que isso. Mas ainda assim, caríssimo pra você ter um selo de verificado. Você assinaria? Você acha que vale a pena alguma coisa? Eu acho só que realmente, se for muito o seu trabalho, assim, que vale a pena. E é isso, né? Agora tudo vai virar Elon Musk cificação de tudo. Eu odeio esse homem. Estamos em fevereiro. E todo ano, nessa época do ano, rola alguma tragédia de alagamento no Brasil. No ano passado, a gente teve os alagamentos na Bahia. E esse ano, o grande atingido pelas chuvas do verão foi o litoral de São Paulo. Viagens estão sendo super desencorajadas pra região litorânea de São Paulo. E em São Sebastião, que é a cidade que foi mais atingida, a chuva em 24 horas chegou a três vezes mais do que o esperado para fevereiro inteiro. O mês inteiro de chuva. Três vezes o mês inteiro de fevereiro de chuva em um dia. Foi um recorde de chuvas na região. Inclusive, o recorde até então tinha sido em 2014, que tinha chovido 179 milímetros em 10 horas, tá? Sabe quanto choveu em um dia? Agora, 640 milímetros. Foi tudo catastrófico. Se você quiser doar, eu vou deixar aqui na descrição. Às vezes eu esqueço. Daí vocês vão, tipo, lá no meu Instagram ou Twitter e me lembrem, tá? Porque às vezes eu esqueço de colocar. Mas eu vou deixar aqui na descrição links pra quem quiser fazer alguma doação. Seja de dinheiro, seja de objetos, remédios, roupas, ventilador. Coisas do tipo que tem muita gente precisando. Foi muita gente que ficou desabrigada. E com isso, queria deixar aqui uma pequena discussão aqui com vocês, né? Um dos grandes motivos da tragédia ter acontecido, não só a gente pode culpar, obviamente, o aquecimento global, né? Que a gente tá tendo chuvas estratosféricas. E que a grande tendência é que elas piorem cada vez mais por causa dos efeitos do aquecimento global. Mas um outro efeito é um efeito mais social. Por exemplo, lá em São Sebastião, fica numa encosta de um morro. As casas, mansões, elas ficam na praia, próximas da praia. São casas que ficam ali desocupadas praticamente o ano inteiro. São casas de veraneio. E as pessoas, a população mesmo que mora de fato na cidade, é empurrada pra encosta do morro. Num lugar onde não tem a estrutura necessária, inclusive, pras casas serem construídas em locais realmente de risco, de desabamento, no caso de chuvas. Porque a população é empurrada pra essas regiões, sabe? É sim um problema ambiental, mas é também um problema social. Se de fato o crescimento da cidade fosse feito com estrutura, com preparo, se as pessoas fossem alocadas em lugares propícios pra serem construídas casas, a tragédia não teria sido tão grande. E agora a gente precisa falar da tragédia de Sinop, que é no Mato Grosso do Sul. Você com certeza deve ter ouvido falar do tiroteio que matou sete pessoas, entre elas, uma menina de 12 anos, por causa de uma aposta num jogo de sinuca. É exatamente isso que aconteceu. Os dois homens que foram os autores dessa chacina, num barzinho, numa cidade pequena, são Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro. Os dois estavam jogando sinuca e fizeram uma aposta. De acordo com as matérias, era uma aposta de 4 mil reais. E eles perderam. Aí o que eles fizeram? Saíram no bar, foram em casa, pegaram armas e mataram todo mundo. Inclusive a filha de um dos caras que eles estavam jogando de 12 anos de idade, que não tinha nada a ver com a história. Não que quem tivesse a ver com a história merecia morrer, não é justificável. Tô dizendo que assim, até uma menina de 12 anos que só tava ali acompanhando o pai. A chacina aconteceu na terça-feira. Aí na quarta-feira, o Ezequias foi morto numa troca de tiros com a polícia. E aí pouco tempo depois, o Edgar se rendeu à polícia. Diz ele que está arrependido. Que pena que está arrependido, né? Porque arrependimento não conserta nada. Eu não tenho dó de gente que se arrepende. Não tenho. Principalmente num caso desse. O cara voltou em casa, pegou a arma e atirou. E ainda matou a menina de 12 anos. E aí, isso acendeu uma discussão muito grande na internet sobre o CAC. Que eu tive que pesquisar pra saber o que era. Porque eu não sabia o que era. CAC ia falar, caralho. CAC é concessão de certificado de registro para a pessoa física realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça. Tá aí o CAC. Colecionador, atirador desportivo e caçador. Porque esses dois homens tinham esse CAC. Durante o governo Bolsonaro, foi facilitado muito o acesso a armas de fogo. Afinal, o cara era um grande fã de armas, né? Como se. Então, isso foi muito facilitado. Inclusive, um dos suspeitos tinha no Instagram dele, vídeos dele atirando em alvos longe. E foi exatamente o que a galera falou. Que no vídeo da chacina, que eu não assisti. Eu só vi o que a galera comentou. Então, se você quiser ir lá, você pode assistir e tal. Eu não vou assistir porque eu não preciso disso na minha vida. Mas, no vídeo, a menina de 12 anos, ela tá bem longe dele. Ela tá a 30 metros de distância dele. É uma menina, ela é pequena, né? E ainda por cima, né? Tá se mexendo. E ele ainda assim consegue acertar e matar a garota. E que tinham vídeos no Instagram dele treinando exatamente esse tipo de tiro. E acendeu muito essa discussão sobre o porto de armas e o que que isso pode gerar. A violência que isso pode gerar. Isso pode aumentar, por exemplo, o acesso à arma de outras pessoas. De assaltantes. Enfim. Pessoas que não deveriam ter o acesso à arma também. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Sobre o acesso de armas. Sobre os clubes de tiro. Se vocês são a favor. Se vocês são contra. Pode deixar aqui nos comentários. E vocês ficaram sabendo da Julia Faustina. Julia Faustina. Que diz ser a Madeleine McCain. Que, caso você não se lembre da Madeleine. Foi a menininha britânica que desapareceu em Portugal. Há muitos anos atrás. E que os pais nunca desistiram de procurar. A Julia fez um Instagram chamado IamMadeleineMcCain. Que agora já tá com mais de um milhão de seguidores. Onde ela conta a história dela. Porque ela acredita ser a Madeleine. E o que ela fala é que ela foi abusada pelo mesmo homem. Que dizem ter sido o responsável pelo sequestro da Madeleine. Que é um alemão que inclusive foi preso por crimes parecidos. Ela mostra ali características do rosto. Ela tem uma mancha no olho. Que é bem parecida com a mancha da Madeleine. E ela tava pedindo ajuda. Pra ela descobrir se ela era realmente a Madeleine ou não. Muita gente ficou falando que ela tava fazendo isso pra ganhar atenção. Que ela tava fazendo isso por fama. Os pais da Madeleine toparam fazer um teste de DNA. Pra ver se é ela mesmo ou não. Só que ela queria que os pais dela. Que criaram ela. Também fizessem. E eles disseram que eles não vão fazer. Então agora meio que tá numa briga. Ela disse que vai entrar na justiça. Pra obrigar os pais dela a fazerem também o teste de DNA. Eu já teve especialistas dizendo que a biometria não bate. Que ela não parece ser a Madeleine. O que tá sendo mais aceito até agora. É que ela seria de fato uma vítima de abuso. Muito provavelmente uma vítima de tráfico infantil de fato. Mas que ela não seria a Madeleine. O que a polícia acha é que a Madeleine morreu. Que nunca vão encontrar ela. E aí, você acha que parece? Você acha que não parece? O que você acha? Quando eu vi eu até falei. Ah, eu acho que pode ser sim. Principalmente por causa do negócio de olho. Porque eu acho que europeu tudo se parece um pouco. Então eu também não sei dizer se parece ou não parece. Todo mundo meio parecido. Eu acho que até faz sentido. Mas eu acho que eu sou mais da teoria de que ela é uma outra vítima de sequestro infantil. Não necessariamente a Madeleine. Eu não consigo entender na minha cabeça por que alguém faria isso pra fama, sabe? Daí eu acho que é um pouco demais. Me sinto até meio mal das pessoas falando isso da pessoa, né? Indo lá e contando a história. Dizendo que ela foi abusada, etc, etc. Me sinto até meio mal, assim, das pessoas acharem isso. Não acredito muito que a Madeleine, que eu acho que seria uma história muito louca. Bom demais pro mundo real, sabe? Mas acredito que a história dela seja verdadeira. E que tem alguma coisa estranha aí. Mas que não necessariamente a Madeleine. Apesar de parecer. Até acreditaria que fosse. Mas acho que é um roteiro bom demais pra ser verdade. E agora o último caso que a gente vai falar é o caso da Titi Muller. A Titi é uma ex-VJ da MTV. E hoje em dia ela tem programa de viagem. Ela é uma apresentadora. Ela já entrevistou várias bandas. Tá sempre por aí na TV. Bom, a Titi ganhou o holofote essa semana por causa da relação dela com o ex-marido dela. Ela foi num podcast. Onde ela falou que tinha uma liminar. Que proibia ela de falar sobre o ex-marido e toda a família dele. E que era uma liminar inconstitucional, inclusive. Depois disso ela fez um post no Instagram. Onde ela falava exatamente sobre isso. Ela falava que ela sofreu violência doméstica, inclusive. Física, psicológica. Que teriam começado ali em 2020. Enquanto ela ainda estava grávida. E que eles estavam recorrendo a essa decisão. Que era inconstitucional. E que inclusive tem sete processos correndo na justiça. Contra o Tomás Bertolini. Que é o ex-marido dela. E que inclusive, de acordo com uma matéria do Globo News. O Tomás teria inclusive admitido as agressões. A confissão do Tomás teria sido feita. Sob a condição de que esse processo ficasse incidido por 15 anos. Isso seria considerado um outro tipo de violência. Chamada violência processual. Que acompanharia então as outras violências todas que a Tite teria sofrido. Esse processo foi concedido em setembro do ano passado. Na justificativa de assegurar sua imagem em integridade moral. Vale aqui lembrar que a família do Tomás é uma família super influente. Principalmente na política. É muito possível de que essa influência pode ter sido utilizada. Para esse tipo de coisa. E eu quero ler aqui um outro desabafo que a Tite já fez. Sobre o ex-marido dela e a família dele. Que já tem um ano esse outro desabafo. Só para vocês entenderem melhor a situação. Olha, a vontade que eu tenho é fazer um expose. Que deixaria o anterior no chinelo. É integrante na cadeia. Mas né, infelizmente eu tenho que lidar com o fato de que vou conviver com essa criatura. E com o clã golpista de onde surgiu pelo resto da vida. Então é isso. E hoje entendo 100% a outra coitada que precisou se expor aqui. Para se fazer ouvir. É o único jeito de lidar com esse tipo de gente. Só não digo que filho de golpista não cai longe do pé. Porque tenho certeza que vou criar o meu filho para ser o oposto do que é essa gente. Isso tudo veio à tona justamente por causa desse post. Que a Tite fez no Instagram. Provavelmente deve ter sido alguma retaliação. Pelo que ela falou no podcast. As advogadas delas estão tentando fazer com que essa liminar caia. E é isso. Ser mulher é não ter paz. A gente precisa tomar muito cuidado real. Assim com as pessoas que a gente se relaciona, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi assim na minha vida. É não ignore as red flags. Real. Porque as pessoas dão as red flags. Elas falam para você. Elas te contam. E muitas vezes a gente escolhe acreditar no melhor. Porque a gente vê o melhor nas pessoas. Porque às vezes é o que a gente espera da gente mesmo. É uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha vida. Assim depois de me fuder com muita gente. É de não esperar que as outras pessoas tenham o mesmo respeito e consideração por mim. Que eu teria por elas. Que eu não posso esperar que as pessoas ajam do jeito que eu agiria. E que se aquela pessoa está me dando todos os sinais. De que ela vai agir de uma certa forma. Então eu preciso acreditar que ela vai realmente agir daquela certa forma. Eu não posso esperar que de repente vai ficar tudo bem. Vai ser ótimo. Sabe? E eu não estou culpando ninguém aqui não, tá? Mas assim, é para a gente aprender a observar melhor. Para a gente ter mais segurança na nossa vida. E a gente passar por menos perrengue. É o tipo de coisa, exatamente esse tipo de coisa, que eu falo que ele vem com a idade e com a experiência, sabe? Por isso que muitas vezes o homem mais velho, que é meio escroto, gosta de ficar com menina mais nova. Porque você não tem a experiência que uma mulher mais velha tem. Então tente adquirir a sua experiência ouvindo outras mulheres. Tente adquirir um pouco de experiência sem ser você se fudendo. Por outras pessoas se fudendo. Aprenda a realmente olhar onde você está pisando. Olhar para as pessoas à sua volta. E olhar os sinais. É uma coisa de você treinar o seu olhar mesmo, sabe? Se todo mundo em volta daquela pessoa é um lixo. Grandes chances de que aquela pessoa também seja um lixo. Então é isso. Esse foi o vídeo. Não se esquece de curtir se você gostou. Se inscreve no canal, que se você não for inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!